Chegou uma última informação, aconteceu um acidente lá na região de Dois Pés de Itulopes, essa caçamba estava carregada desse material de asfalto, ela tombou por volta de 4h30 da manhã, o veículo ainda está lá no local, mas a PRF já está lá, já sinalizou o local, mas está pedindo para que as pessoas que passem por esse trecho, fica no quilômetro 286, passar com atenção, pelo fato do veículo ainda está lá, mas não teve vítimas, só estava o motorista, e ele não teve nenhum ferimento, ele perdeu o controle e capotou o veículo nesse local, então é só para ter atenção quando for passar lá pelo quilômetro 286.